O Juventude confirmou hoje a venda do Pedro Arturo, o atacante, o Pepo, do Sub-15, para a equipe do Flamengo. É importante trazer algumas situações em relação aos bastidores dessa negociação. A Esporte Serra transmitiu alguns jogos do Pepo no ano e, de fato, é um jogador acima da média. Ele faz muita diferença na categoria Sub-15, não é à toa que foi convocado várias vezes para a seleção e que foi vice-campeão sul-americano. Atraiu a atenção de várias equipes e, principalmente, do grupo de empresários que administra a sua carreira. Já houve uma primeira tentativa de levar o Pepo para o Grêmio. A família do jogador foi procurada para assinar um contrato em que o Grêmio tinha prioridade de compra desse jogador. Essa negociação envolvia, inclusive, a vinda do Yuri Mamute. Por sorte, naquele momento, a família do Pepo não quis assinar esse contrato e o Juventude mandou um outro jogador, ou teve que mandar um outro jogador para o Grêmio, que foi o Tobias, jogador Sub-14, jogador de excelente qualidade. Desta vez, no entanto, a pressão do Flamengo foi muito mais forte, até porque a negociação envolve valores. Ponto 1, que é importante deixar claro. O Pepo não tem um contrato em vigor com o Juventude. O contrato de formação começa a valer no meio do ano e o contrato profissional ainda não pode ser assinado porque o jogador ainda não tem 16 anos. Portanto, o Flamengo fez uma oferta, em torno de 600 mil reais, para que o Juventude libere o jogador e que fique aí com 20% ou 30% dos direitos econômicos para as futuras negociações. É claro que não seria um grande negócio, se considerando que o Pepo pode valer muito mais do que isso ali na frente, aliás, é nisso que o Flamengo está apostando. No entanto, pelas circunstâncias, está muito bom para o Juventude. Poderia ser pior. O Pepo poderia ter saído de graça do Juventude. O prejuízo que fica é que o jogador, que é muito promissor, não vestirá a camisa do clube. Sequer no Sub-17, nem no Sub-20, muito menos no profissional. Por outro lado, o Juventude terá uma compensação neste momento e uma pequena compensação em caso de futuro negócio. Ficou ruim? Sim. Mas poderia ser muito pior. E desta vez, o Juventude ficou refém dos empresários.